Tópico 3. Ajuste e confirmação de disciplinas. Depois de saber o quantitativo de bolsas remuneradas recebido, o departamento precisa definir quais atividades de ensino estarão disponíveis para a inscrição dos candidatos a monitores. Quando fazer? Todo semestre é divulgado o cronograma das monitorias acadêmicas. Nele constam as datas relativas aos procedimentos administrativos e, em especial, o cadastro de disciplinas. Disponível no site da Pograde e da SEAD. No portal do servidor, procure por Ensino de Graduação. Após, procure por Departamento. Em seguida, clique em Informações Departamento. Nas informações exclusivas dos departamentos, procure pelo item Monitoria. Com isso, se tem acesso ao menu das monitorias, à esquerda da tela. Clique em Ajuste de disciplinas oferecidas. Após selecionar a modalidade da bolsa, o período letivo e o departamento, surgirá uma tela com duas caixas de listagem. Da caixa da esquerda, constam as atividades de ensino do departamento. Na caixa da direita, serão listadas as atividades de ensino que serão oferecidas para inscrição dos candidatos a monitores. Para acrescentar uma atividade de ensino que consta na caixa da esquerda para a caixa da direita, basta selecionar a atividade na caixa da esquerda e clicar na seta. Depois, basta clicar em Salvar Ajuste. Além do ajuste, é de fundamental importância a realização da confirmação das disciplinas. A tela de confirmação é o ajuste final da disponibilização das atividades de ensino para inscrição dos candidatos a monitores. No portal do servidor, procure por Ensino de graduação. Após, procure por Departamento. Em seguida, clique em Informações Departamento. Nas informações exclusivas dos departamentos, procure pelo item Monitoria. Com isso, se tem acesso ao menu das monitorias, à esquerda da tela. Selecionar Confirmação de disciplinas. As atividades de ensino estão listadas por modalidade remunerada presencial, presencial voluntária e remunerada utilizando tecnologia EAD. A primeira coluna contém as listagens das atividades de ensino. A segunda coluna contém a marcação da opção se a atividade estará disponível para inscrição de alunos candidatos. A terceira coluna contém a opção de bloquear a atividade para inscrição. Isso significa que, ao clicar na caixa de seleção da coluna Bloqueada, a atividade de ensino não aparecerá para os alunos se inscreverem. Observação! Nunca esqueça de clicar em Salvar alterações. Caso, após assistir este material, ainda possuir dúvidas, por favor, contate nossas equipes ligadas às monitorias. monitorias acadêmicas presenciais Prograde E-mail monitoria arroba prograde ponto urgs ponto br monitorias acadêmicas à distância SEAD E-mail monitoria ponto ead arroba sead ponto urgs ponto br r ue a p os r us at ры a a acts